ó pessoal então tá aí o cachorrinho né ó ele já tá caminhando bem melhor eu tô levando ele pra mijar olha ele caminha meio ruim ainda meio fraquinho olha aí ó ele não consegue subir direito tá vendo mas já tá bem melhor graças a deus gente trazendo aqui para incentivar ele a mijar e fazer o cocôzinho né gente como é que tu tá gurizinho como é que tá esse gurizinho fofo graças a deus gente glória a deus aleluia né gente a gente tem que dar glória a deus por uma uma façanha dessa né é um milagre porque ele tava bem ruim gente ele chorava tava até saindo lágrima do olho mas aí ó graças a deus e ó essa aqui gosta de cachorro essa gatinha aqui tu veio pra mijar junto aqui gurizinho que gurizinho você vergonha ele ainda tá um pouquinho fraquinho mas vai melhorar gente comprei uns fígado pra ele né vamos fazer uns fígado pra ele olá amiguinha junto ó essa gurizinho gosta de passear junto com os cachorros então tá aí pessoal hoje é sábado né peguei da clínica porque tem que tratar agora em casa dando os devidos cuidados que ele tá bem melhor aí da vaga pra outro cachorrinho né gente agora tá tá comigo vamos cuidar vamos tratar então estamos incentivando ele a fazer as necessidades olha o bracinho ó o bracinho né os dois bracinho né ele tinha recebido umas agulhadas né recebeu soro sorinho o soro levantou ele gente graças a deus meu deus do céu tô muito feliz gente então ó excelente excelente vai meu me jeito tá todo mundo torcendo aí cara todo mundo quer ver tu mijar aí vamos lá isso muito bom excelente olha ali ó olha ali já deu uns uns pinguinhos excelente cara excelente graças a deus que agora tu quer colo hahaha tu quer colo olha aí gente olha aí eu vou pegar ele no colo agora vou te pegar no colo vou desligar pegar ele no colo gente fiquem com deus aí vem cá meu amigo vou te pegar no colo agora vamos comemorar tchau pessoal vou lá atrás dele vou pegar no colo vou pegar no colo tchau fiquem com deus e aí e aí